Olá pessoal, eu sou o Celso, sou um homem branco de cabelos escuros, uso óculos, estou aqui no cenário da Companhia Cultural Bola de Meia e quero convidar vocês para assistir o programa Ciência e Cultura Vamos Brincar, no dia 24 às 16 horas, neste sábado, no canal do YouTube do programa WASH. Até lá!